Abra aí meus irmãos no capítulo 6 do segundo livro dos reis, segundo livro dos reis capítulo 6, a partir do verso 8. Hoje nós vamos ler esse texto bíblico e tirar algumas lições da experiência do profeta Eliseu com o seu jovem ajudante e o que aconteceu no contexto de uma pretensa invasão da Síria ao território de Israel. Então algumas coisas aconteceram ali que chamam a nossa atenção e vale a pena a gente entender as lições ali impressas e aplicar isso para as nossas vidas. Eu não vou ler o texto todo, eu vou lendo e comentando junto com os irmãos. Portanto, deixe a sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar. Eliseu, ele adivinha, no texto aqui adivinha, mas ele compreende, ele entende o conselho do rei da Síria. A partir do verso 8, 2 Reis 6, 8. Veja aí o que que diz. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o rei da Síria fazia guerra ao rei de Israel, ou seja, duas nações que estariam em guerra, sendo que a invasão procedia da Síria para Israel. E este rei da Síria, ele fez então algum tipo de estratégia militar, que ele colocou algumas das suas tropas em lugares específicos, visando surpreender Israel. E neste fato de surpreender Israel, nunca as coisas davam certo. Toda vez que ele fazia isso como uma estratégia para surpreender Israel, ele é que era surpreendido, porque veja só, verso 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os ciros desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou de ali não passar nenhuma nem duas vezes. O que que aconteceu? Quando o rei da Síria pretendia surpreender a Israel, o homem de Deus, no caso Eliseu, ele avisava ao rei de Israel, olha, existe uma artimanha contra Israel, e esta artimanha estará em tal ou qual lugar. Evite de passar por este lugar, evite de utilizar essa área. Então, o intento do rei da Síria ficava frustrado, porque todas as vezes que ele pensava que ali ele poderia surpreender, o povo de Israel já tinha sido antecipadamente avisado por Eliseu, e assim se guardava de evitar aquela cilada. Até aí está claro? Então vamos continuar. Então perturbou-se o coração do rei da Síria. Ele diz assim, há alguém entre nós, no nosso exército, que está avisando ao rei de Israel da nossa estratégia. Tem alguém que está entregando o nosso exército. E ele ficou preocupado com isso e começou a especular se havia alguém dentro do exército da Síria que estivesse promovendo isso. Mas os seus generais disseram, não, não é. Não é ninguém do nosso exército que está fazendo isso. É um profeta que existe em Israel, chamado Eliseu. E Deus fala com ele tudo o que o Senhor trama na sua câmara de dormir. Tudo o que o Senhor diz e tudo o que o Senhor planeja, Deus comunica o coração do profeta para livrar Israel das nossas ações. O que o rei ficou pensando então? O meu problema então não é Israel agora. O meu problema é Eliseu. Eu tenho que eliminar o Eliseu, porque Eliseu é o homem de Deus que está apontando para Israel a nossa artimanha. Então ele pegou um conjunto de seu exército, cavalos, carros, cavaleiros, e foi à cidade de Dotã, onde Eliseu estava residindo. E ele cercou a cidade de Dotã durante a noite, a região de Dotã durante a noite. Posicionou todos os seus cavalos, todos os seus carros, todos os seus cavaleiros durante a noite. porque ao amanhecer, a pretensão dele era capturar o Eliseu para evitar que o Eliseu pudesse continuar desestruturando o seu plano de invadir Israel. Então se turbou com os seus... Veja assim. E ele disse Vai e vê Onde ele está para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber que ele estava em Dotã. Então enviou para lá seus cavalos, seus carros e seus exércitos, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então estava armada ali a possibilidade de capturar o Eliseu. Agora veja a partir do verso do verso verso 15 E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse Ah meu senhor que faremos agora. Quando o moço o ajudante que no meu entender aqui ainda era o Geazi aquele mesmo que ajudou na cura do Naamã esse moço dele Geazi acorda bem cedo de manhã. Quando ele acorda ele vê o exército imenso do rei da Síria. Ele vê os seus cavalos seus cavaleiros e ele fica apavorado e ele vai falar com Eliseu Ah meu senhor agora estamos cercados e ele faz uma uma colocação o que faremos como será agora nós não temos como escapar. Até aqui nós estamos vendo o problema. Então esta meditação aqui ela vai se dividir em duas coisas o primeiro é o problema depois é a solução do problema. Até aqui é o problema. O problema se configurou quando aquele moço vai lá e vê o exército inimigo que vai agora atacar e capturar o Eliseu que era o profeta de Israel. Qual que era o problema aqui? O problema aqui é que esse moço se surpreendeu com aquilo que podia ser uma ameaça que fugia ao seu controle. Correto? Por que que ele ficou apavorado? Por que que ele ficou sem saber o que fazer? Porque quando ele humanamente olha para aquela situação toda ele se surpreende porque ele não esperava na manhã daquele dia encontrar aquele problema diante de si. Ele não imaginava que aquilo fosse acontecer. Nem esperava por aquilo. E aqui começa a nossa reflexão. Quantas de vocês ou quantos de nós de fato levantam na manhã de cada dia na expectativa de que vai acontecer uma tragédia de que vai acontecer um problema de que vai acontecer uma ameaça incontrolável. Ninguém de nós geralmente acorda com essa expectativa. Nossa expectativa é que a vida siga o seu curso natural é que a vida siga o seu curso tradicional rotineiro e que nós nos organizemos para levantar para trocar a nossa roupa para tomar o nosso banho para fazer o dejejum para ir ao nosso trabalho e assim sucessivamente. a vida obedece a uma certa rotina mas naquela circunstância Geazi foi surpreendido com uma situação inusitada inesperada. Ele deu de cara com um exército imenso que vinha para aprisionar o profeta Eliseu. Assim a vida acontece muitas vezes. Nós somos surpreendidos por situações inesperadas. Às vezes nem é de manhã às vezes é durante a tarde às vezes é uma notícia que chega e te pega absolutamente de surpresa às vezes é um fato novo que acontece e você não imaginava não esperava que aquele fato fosse ocorrer mas o fato te pega de surpresa de tal maneira que você fica como Geazi fica indeciso confuso ameaçado e sem saber o que fazer e nesta hora muitas vezes que a gente entra no desespero não é verdade? Então é aqui que aparece o problema quando o problema se configura e aparece como elemento de ameaça a nossa estabilidade a nossa rotina ao continuar das nossas vidas quantas vezes surpreendidos por situações dessa natureza nós entramos em desespero e nos abalamos outro dia uma senhora estava caminhando para cá com a sua filha e passando um desespero muito grande e chegou aqui tinha uma reunião de oração ela encontrou-se ali com as irmãs que estavam orando e foi um momento de refrigério para ela porque ela soube ela sentiu que podia entregar aquele problema nas mãos de Deus mas se ela não tivesse esse recurso se ela não tivesse esse conhecimento se ela não tivesse essa referência se ela não tivesse esse lugar de bênção o que que aconteceria? Ninguém sabe as consequências poderiam ser as mais variadas e as mais diferentes mas graças a Deus que Geazi tinha lá na sua casa um homem de Deus então o problema apareceu mas o problema aparece num contexto de ameaça de insegurança mas também aparece num contexto em que estava presente um homem de Deus um profeta de Deus e quando Geazi vê o problema ele procura o profeta e diz meu senhor não sei o que nós faremos então aí começa a solução começa a solução do problema que aparentemente aos olhos de Geazi não tinha solução quantas vezes um problema aparece na nossa frente e nós no primeiro momento achamos que não tem solução achamos que não tem o que fazer e na verdade nem sabemos o que fazer sabe por quê? porque muitas vezes o nosso conhecimento a respeito da situação é restrito e quando nós compartilhamos com alguém que por alguma razão possa ter um conhecimento mais amplo então aquilo que parecia tão difícil e tão impossível se dilui numa solução mais inteligente mais criativa mais espiritual foi isso que aconteceu o Eliseu tinha um conhecimento que Geazi não tinha o Eliseu tinha um acesso ao mundo espiritual que Geazi não tinha Eliseu tinha recursos que Geazi não tinha por isso Geazi tinha um medo e um apavoramento que Eliseu não tinha porque eles caminhavam em mundos diferentes em mundos paralelos enquanto Geazi está olhando o mundo natural com suas ameaças e com seus exércitos fortíssimos e com a possibilidade de ser tragado Eliseu olha o mundo espiritual de uma maneira totalmente diferente do que a visão de Geazi e esta é a base da nossa meditação nesta manhã quando Geazi chega apavorado para Eliseu olha o que que Eliseu diz assim verso 16 e ele disse não temas porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles qual era a preocupação do Geazi tem um exército imenso e nós vamos sucumbir a primeira coisa que o profeta disse para ele não temas ele estava amedrontado estava apavorado e o profeta disse para ele não temas olha como é que eu não vou temer se tem um tremendo exército aqui na minha frente se eles vem pegar o senhor e levar o senhor cativo se eles vão como é que eu não vou temer essa ameaça como é que eu não vou temer o meu problema como é que eu não vou temer a minha dificuldade como é que eu não vou temer a minha doença como é que eu não vou temer meu desemprego como é que eu não vou temer minha crise conjugal como é que eu não vou temer tudo isso o profeta diz, não temas, por quê? porque tem um recurso que ele passa a mostrar ao Geazi e que muitas vezes nós não percebemos como Geazi não percebeu olha o que ele vai dizer aqui para o Geazi assim mais são os que estão conosco mas Geazi podia ficar numa dúvida mas como assim? como que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? como assim? como não ter medo diante dessa ameaça? como entender essa declaração que parece absurda diante das nossas lutas e das nossas dificuldades? tem coisas que parecem de fato absurdas e essa era uma delas não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles mas conosco só tem eu e o senhor profeta só nós dois aqui como é que eu vou entender isso? aí é que o mundo espiritual começa a fazer sentido olha só não temas porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles então verso 17 e orou Eliseu olha só agora como que entra uma resposta interessante e orou Eliseu e disse senhor peço-te que abras os olhos para que ele veja peço que abras os olhos para que ele veja e o senhor abriu os olhos do moço e viu e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu o que que Eliseu diz para ele não temas e o que que Eliseu faz em seguida ele ora ao senhor Eliseu não tinha nenhum recurso ali a não ser o fato que ele tinha um deus a quem ele podia recorrer e com quem ele tinha profunda intimidade ao ponto de poder dizer para o incrédulo Geazi ou o não informado Geazi ele podia dizer para ele aguarde um momento que eu vou orar ao senhor e ele vai abrir os olhos do seu entendimento e da sua visão e ele ora ao senhor e ele diz assim senhor abra os olhos para que ele veja o que que Eliseu queria que Geazi visse queria que ele visse a operação de Deus transcendentemente a operação humana que estava ali acontecendo e foi assim que Deus respondeu abrindo os olhos do Geazi e mostrando para ele todo o exército de Deus que estava reunido ao redor de Eliseu então Eliseu disse agora você entende Geazi porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós por isso que nós vamos entender uma passagem bíblica que é muito recitada na bíblia que é muito recitada nas igrejas mas pouco experimentada na vida cotidiana é aquilo assim o diabo vosso adversário anda ao redor bramando como um leão buscando a quem possa tragar mas os anjos do senhor o exército do senhor acampa-se ao redor e se coloca entre o diabo que brame e entre o que é alvo da sua astúcia e protege defende e cuida e livra então o diabo vosso adversário anda ao redor bramando como um leão buscando a quem possa tragar mas os anjos do senhor se acampam ao redor os livra e os guarda dessa ação deletéria que humanamente falando poderia ser absolutamente destrutiva mas não é destrutiva porque a mão do senhor está ali para segurar o mal que seria desferido contra o profeta Deus colocou um exército para que o Geazí disse assim nós temos um poder que está transcendente a essa coisa da carne e do sangue por isso que nós às vezes não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais então nós temos esse recurso que Eliseu mostrou Geazí e que nós muitas vezes não prezamos como deveríamos prezar para não dizer que às vezes desprezamos citamos isso mas será que de fato cremos efetivamente que existe um exército angelical que se interpõe entre o mal e a nossa vida e nos protege e nos guarda e nós descansamos nisso ou somos temerosos angustiados confusos indecidos aborrecidos amargurados maltratados na nossa visão emocional quantas vezes nós recitamos esse versículo mas reproduzimos a dimensão emocional de Geazí como Geazí tememos e temos as angústias que a vida nos apresenta ao sermos ameaçados de qualquer natureza mas o profeta diz não temas crê somente mas como crê se eu não sei se eu não conheço então o profeta ora e pede a Deus que abra os olhos daquele jovem para que ele pudesse ver o que que o senhor tinha colocado lá como arma de defesa para aquele possível ataque e tanto era verdadeiro que o exército lá nem atacou e nem foi prender o profeta sabe por quê? porque o profeta deu um passo seguinte o texto aqui vai mostrar que o profeta deu um passo seguinte ao invés de esperar o ataque o profeta ora ao senhor e pede ao senhor senhor eu quero que o senhor segue os olhos desse exército que está aqui na rua me faça invisível aos olhos desse inimigo que esse inimigo não me enxergue de modo nenhum feche os olhos deles e Deus fez aquilo que o profeta tinha pedido tudo isso acontecendo entre o profeta e Deus lá no reino espiritual quando aqueles homens ficam cegos o profeta chega para eles e dizem vocês estão no caminho errado vocês estão procurando no lugar errado eu vou levar vocês onde vocês podem encontrar quem vocês estão procurando eu vou levar vocês até o lugar onde está o homem de Deus que vocês procuram e conduz aqueles indivíduos de Dotã até Samaria mais ou menos 12 milhas uns 18 quilômetros aí talvez mais ou menos 18 quilômetros conduz esses indivíduos para Samaria quando chega em Samaria o rei de Samaria fica feliz fica alegre e diz assim agora podemos matar todos eles e repete podemos matar podemos destruir aí o Eliseu disse não vocês vão fazer o contrário vocês vão fazer um banquete e vocês vão servir para eles água e pão vão alimentá-los e vão despedi-los em paz acredito que o rei de Israel deve ter ficado meio frustrado né porque aquela era a hora de resolver o problema mas aí o Eliseu falou assim agora eu vou orar a Deus para abrir os olhos deles para ver onde é que eles estão aí o profeta ora os olhos deles se abrem e eles estão no centro de Samaria agora pensa quem é que estava temendo agora não era mais o Geazi agora era o exército sírio que estava cercado as coisas se inverteram as coisas mudaram de lado porque Eliseu brigou com alguém não foi a ação de Deus que mudou aquele cenário mas quando eles alimentam e mandam embora olha como é que termina o texto aqui ó e apresentou-lhes um grande banquete e comeram e beberam e os despediram e foram para o seu senhor e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel então ele resolveu o problema naquela circunstância vamos dizer assim definitivamente sem uma morte sem uma violência porque Deus operou de uma maneira tão extraordinária e o profeta se posicionou numa posição tão espiritualmente elevada que ele não entendeu que aquilo era uma guerra na qual ele devia se envolver mas ele pensou assim vamos mostrar para esse exército que na verdade nós não temos nenhuma ação bélica contra ele vamos criar um banquete vamos dar aprenda uma lição aí junto comigo quantas vezes a gente não se não se sossega enquanto não arranja uma vingança enquanto não arranja uma maneira de dar o troco enquanto não e se não arranjar essa maneira de dar o troco a gente fica espesinhando fica cozinhando aquilo dentro do coração aquela raiz de amargura porque a gente sente que foi violado então o Jesus é aquele medo que eu tive agora é a hora de eu dar o troco olha que lição aí meus irmãos como é que nós conduzimos as nossas vidas por reação ao que os outros fazem conosco ou por uma ação pensada avaliada planejada orada escolhida dedicada consagrada ao Senhor nós agimos ou reagimos muitas vezes a maioria das nossas ações são reações ao que as pessoas fazem conosco mas nós não precisamos reagir ao que as pessoas fazem conosco nós temos que aprender a lidar com o que as pessoas fazem conosco e temos que aprender a administrar as nossas emoções os nossos sentimentos a nossa capacidade de agir em relação ao conjunto para que nós não sejamos apenas pessoas reativas passionais mas pessoas sensatas orientadas por Deus que vivem em resposta de oração e que vão construindo a vida de modo a produzir o bem onde anteriormente se produzia o mal ou a violência ou a ameaça essa foi a história de Eliseu mas para ele chegar nesse nível ele precisava entrar na esfera do reino espiritual ele precisava ter uma intimidade com o Deus poderoso da criação ele precisava ter uma experiência de fé que lhe qualificasse espiritualmente para agir da maneira que agiu senão ele seria talvez um rei tão violento quanto o da Síria já que eu tenho agora a possibilidade de destruir eu vou destruir mas não é importante olhar para essa passagem bíblica e dizer que Eliseu ele tinha um conhecimento do Deus poderoso da criação ele tinha um conhecimento do mundo espiritual ele falava com Deus ele se entendia com Deus ele sabia como é que Deus age ele sabia como é que Deus lida com aqueles que buscam o seu trono com aqueles que estão diante da sua presença isso para ele não era um mistério profundo isso para ele era objeto do seu dia a dia da sua relação de intimidade com Deus por isso que o texto fala aqui quatro ou cinco vezes que Eliseu orou ao Senhor Eliseu orou ao Senhor e Deus respondeu Eliseu orou e Deus respondeu Eliseu orou Eliseu é Paulo é João é Manoel é Antônio é essa intimidade com a presença de Deus que fez de Eliseu o indivíduo que acalmou ao seu coração na hora do confronto e redimensionou a sua ação para mostrar àqueles que buscavam destruí-lo a maneira como ele podia superar não destruindo mas demonstrando uma ação especial que Deus colocou no seu coração vê como é importante às vezes a gente fala não retribuo mal com mal retribuo mal com bem não é assim é isso aqui é isso aqui é aquilo que a Bíblia diz deixai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem é um aprendizado essa experiência com Deus essa experiência de oração então Eliseu tinha um conhecimento mas ele tinha uma coisa ele tinha acesso tem muitas vezes a gente tem um conhecimento mas não tem o acesso tem o conhecimento mas não encontra o caminho tem conhecimento mas não tem a intimidade então Eliseu tinha conhecimento sabia do mundo espiritual entendia desse negócio e tinha acesso ao trono da graça de Deus e falava com Deus e tratava com Deus a respeito das questões mais complexas e descansava no poder de Deus mas a gente só consegue isso se a gente tiver o conhecimento e o acesso e identificar que isso que biblicamente aconteceu é possível de acontecer com qualquer um de nós porque a visão de Geazi era limitada até o momento que o profeta ora e Deus abre os olhos do seu entendimento a partir daquele momento Geazi enxerga o que Eliseu estava enxergando é importante que nós nos unamos em termos de orar e de buscar a direção de Deus para que como igreja nós encontremos um conhecimento amplo do mundo espiritual onde está o trono de Deus o Senhor Jesus sentado à direita do trono de Deus como intercessor de cada um de nós e a Bíblia diz que ele nos fez assentados ao lado dele e a Bíblia diz que Deus colocou todos os principados e potestades debaixo do pé de Jesus e se nós estamos ao lado dele espiritualmente no trono da graça de Deus todos os principados e potestades estão submissos a ele nós estamos nele então nele somos mais do que vencedores é isso que a Bíblia ensina não temos que temer as artimanhas astutas ciladas do diabo senão que temos que ter acesso ao trono da graça de Deus e revestirmos da armadura de Deus para que possamos resistir todas as astutas ciladas do diabo e permanecer firme no dia mau permanecer de pé esse é o diferencial da igreja de Cristo esse é o corpo de Cristo esse é um conhecimento que o mundo não tem por isso que Jesus diz certas coisas o mundo não conhece não entende porque elas são reveladas espiritualmente por isso que na Bíblia vai dizer Paulo quando fala aos seus discípulos ele diz assim não vos pude falar como a espirituais mas tive que vos falar como a carnais porque ainda sois meninos inconstantes na fé pequenos que não tendes a percepção do homem espiritual então precisa haver um processo de crescimento de desenvolvimento de conhecimento da revelação de Deus de tudo que Deus tem nos prometido em Cristo Jesus nós somos abençoadíssimos com as promessas de Deus na sua palavra mas se nós não formos conhecedores dessas promessas e se não buscarmos o acesso ao trono da graça de Deus para experimentação dessas promessas poderemos ficar pobres espiritualmente poderemos ficar na infantilidade espiritual então o que que nós precisamos o conhecimento das bênçãos que Deus tem prometido por isso nós temos que ir para a escola dominical sentar na escola dominical ir para as organizações da igreja estudar a palavra de todo modo nós precisamos dar tempo a esse conhecimento e pedir a Deus que pelas orações da igreja nós vamos crescendo espiritualmente abrindo os olhos do nosso entendimento a Bíblia diz que o homem natural por isso que tem dois reinos principalmente na Bíblia o reino espiritual mundo espiritual e o mundo natural o mundo natural é aquele onde o homem natural diz a Bíblia não entende as coisas do espírito ele não entende não é porque é ignorante chato burro desinteressado não é porque não tem entendimento espiritual porque as coisas espirituais são reveladas espiritualmente e se o espírito de Deus não revelar se ele não der esta revelação para nós e se não tivermos acesso a esta revelação permanecemos na ignorância do nosso entendimento do mundo natural do homem natural por isso que Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus mas o homem espiritual tudo discerne espiritualmente por isso que nós temos que ter esse dom do discernimento quando está falando aqui o homem de Deus se você for lá na segunda carta de Tessalonicenses capítulo 2 você vai ver lá falando sobre o homem do pecado o homem da iniquidade qual é a diferença entre o homem de Deus e o homem do pecado qual é a diferença do homem de Deus e o homem da iniquidade são todos homens mas um é de Deus porque está ligado ao propósito de Deus aos processos de Deus ao reino de Deus ao trono de Deus o outro é o homem da iniquidade porque está ligado à iniquidade à injustiça ao erro e ao pecado leia lá segunda carta de Paulo Tessalonicenses capítulo 2 depois para você ver o retrato do homem da iniquidade que é diferente de um Eliseu que é um homem de Deus então como igreja nós devemos muito buscar este ser um homem de Deus ser uma mulher de Deus ser um povo de Deus nós nos chamamos povo de Deus mas temos que ampliar o nosso conhecimento bíblico nosso conhecimento espiritual para que possamos ir descobrindo os caminhos de acesso a esta graça bendita que faz com que os nossos olhos espirituais sejam abertos e nós começamos a ver o poder de Deus que está estendido para nós como graça como bênção e aí nós vamos ver como é importante a gente ser crente como é importante a gente ser evangélico como é importante a gente ser membro de uma igreja evangélica que prega a palavra que busca conhecer os ensinos bíblicos como é importante a gente estar comprometido com esse segmento da sociedade que é uma parte do reino de Deus que se manifesta aqui porque aqui nós abrimos a revelação de Deus e ficamos estudando e lendo e procurando saber o que Deus tem para as nossas vidas e não ficamos embaraçados no meio das dificuldades e superamos o temor a angústia pela fé e pela crença de que Deus vai conduzir os nossos passos e fazemos isso não porque somos enganados por alguém mas porque temos acesso ao trono da graça de Deus e conhecemos Deus pelo seu nome e conhecemos Deus pela comunhão e conhecemos Deus pela intimidade e não é porque ninguém nos falou sobre os grandes feitos dele é porque nós descobrimos que entre nós e ele existe uma profunda comunhão uma profunda intimidade é isso que nós queremos construir na nossa igreja um lugar de bênção onde estas coisas sejam naturais e não fatos acidentais de uma pessoa que teve um testemunho muito maravilhoso ali e tem mais mil aqui que não teve testemunho nenhum todos nós temos que ter todos os dias testemunhos dos nossos encontros com Deus todos nós temos que receber de Deus esta bênção diária não para a gente ser poderoso aos olhos do mundo mas para a gente ser grato por termos encontrado a graça de Deus e termos nos tornado filhos de Deus adotados na família de Deus pela ação de Jesus Cristo faz sentido para vocês isso? não? faz, né? eu acho que faz né? Eliseu então tinha algo que Geazi não tinha e ele orou e Geazi passou a ter aquela visão é assim Deus vai nos abençoando vamos orar uns pelos outros orar pela nossa igreja orar pela nossa vida orar pelos nossos corações e mentes né? o homem natural não entende as coisas de Deus mas a igreja que é composta de pessoas alcançadas pelo Espírito Santo templos do Espírito Santo morada de Deus em Espírito então nós temos esta bênção nós temos essa possibilidade nós temos essa potencialidade só que muitas vezes diz a Bíblia meu povo perece porque ele falta entendimento meu povo perece porque ele falta conhecimento então muitas vezes nós perecemos porque deixamos de usufruir os grandes benefícios que a palavra de Deus nos revela como sendo graças especiais de Deus para nós a Bíblia chega a dizer que o tesouro de Deus é insondável não tem meio de medir a profundidade do tesouro de Deus e tudo isso a Bíblia diz que ele nos ofereceu em Cristo nós somos herdeiros de uma herança fantástica espetacular só precisamos nos organizar para nos qualificarmos como herdeiros desta abençoada promessa ah mas pastor o senhor está dizendo que nós não sabemos não eu estou dizendo que nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento da fé e Eliseu aparece aqui no nosso cenário hoje para nos estimular a continuar buscando a direção de Deus buscando o conhecimento de Deus buscando as orações buscando a dependência de Deus porque Deus tem fronteiras espirituais que nós ainda nem exploramos que nós ainda nem conhecemos mas ele quer nos mostrar toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais mas nós precisamos estar dispostos e disponíveis para receber as grandes revelações que ele tem para nós caso contrário passa batido e nós perdemos o bonde da história espiritual nós precisamos estar atentos a bênção e o cuidado de Deus a revelação de Deus faz sentido meus irmãos então quando for domingo que vem eu continuo a partir da segunda etapa dessa história tem um gancho aí o inimigo sempre volta a atacar aqui está dizendo assim ó e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel mas passado algum tempo mudou o rei mudaram as histórias e o indivíduo chamado Ben Haddad resolveu atacar de novo o inimigo não descansa se você foi vitorioso hoje cuidado porque amanhã pode ser um dia ruim e o inimigo não descansa por isso que você tem que estar todo dia vestido com a armadura de Deus mas domingo eu vou falar para vocês porque o inimigo não descansa e o que aconteceu com Eliseu na virada desse texto ela depois foi que depois a